As competências comportamentais da empresa estão expressas em sua missão, na definição do seu negócio e também na sua visão, onde ela quer chegar e nos valores que vão pautar esta caminhada do que ela é hoje para o que ela quer ser daqui a 5 ou 10 anos. Se o colaborador não possuir as mesmas competências comportamentais que a empresa precisa, a empresa terá muitas, mas muitas dificuldades em se sustentar no mercado. Quando os objetivos e os valores do colaborador são os mesmos objetivos e valores da empresa, há o comprometimento. O funcionário veste a camisa, tem o mesmo sentimento de dono que tanto buscamos em nossa equipe. Por esse motivo, muitas empresas, logo após fazer análise dos currículos do candidato, faz uma entrevista, que pode ser por telefone mesmo, buscando identificar os objetivos e os valores dos funcionários para ver se combinam com os objetivos e valores da empresa. Quando telefonarmos para o candidato para marcar essa entrevista técnica e comportamental em nossa empresa, poderemos estender um pouquinho a conversa com ele para identificar estes comportamentos que são tão importantes para a empresa. Lembre-se, a pessoa que vai fazer esta abordagem tem que ter bastante claro a missão, visão e valores da empresa para tentar extrair estes elementos do candidato durante a breve entrevista por telefone. Muitas vezes, é esta entrevista que define todo o processo de seleção e contratação. Muitas vezes, é esta entrevista que deve ter bastante claro a missão e valoriza a respeito da empresa. Muitas vezes, é esta entrevista queiam seus objetivos e informações do candidato da empresa. Obrigado.